O Monte Rushmore fica localizado nas Colinas Negras, na Dakota do Sul. Para que ele se convertesse na montanha dos presidentes, foram necessários mais de 14 anos, 400 trabalhadores e 800 toneladas de dinamite. Seu projeto foi idealizado em 1923, com o intuito de promover o turismo na região. Já sua construção teve início em 1927. De certa maneira, a obra celebrava os 150 anos da Declaração de Independência. Os presidentes escolhidos seriam aqueles que teriam sido responsáveis pela transformação do país em uma grande nação. Washington, o general da Independência, representava a liberdade. Jefferson, o autor da Compra da Louisiana, representava a expansão e a democracia. Lincoln, a igualdade, por ter vencido a Guerra Civil e libertado os escravos. E Theodore Roosevelt, a liderança internacional, por conta da construção do Canal do Panamá. Nos dias atuais, o monumento é bastante criticado por representar uma história calcada na supremacia branca. Por conta do passado escravista ou de perseguição a negros e indígenas, por parte dos quatro presidentes em questão. Porém, o mais importante é saber que Nicolas Cage encontrou um tesouro escondido dentro da cabeça de Aaron Lincoln.